Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou iniciar um vlog pra vocês hoje. Hoje é terça-feira, né? Já tá aí por volta de quase uma hora da tarde, meio de pouco agora. Eu acordei, fui correndo fazer almoço. Hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde, porque eu não dormi muito bem de noite. Aí fui correndo fazer almoço ali, já coloquei o prato do meu pai, do Islas. Tô só esperando eles terminarem ali o que eles estão fazendo na obra. Agora, inclusive, consecutivo com esse vídeo, já tô iniciando também mais um Diário da Obra pra vocês, que provavelmente... Não sei se vai entrar antes ou depois desse vídeo aqui, mas tá tendo bastante Diário da Obra aí no canal. Sei que vocês estão acompanhando, a casinha tá quase pronta, né, gente? Que bem, então... Enfim, eu vou ali mostrar pra vocês o que foi que eu fiz de almoço e vou mostrando pra vocês como é que vai ser o meu dia. Vou mostrar aqui pra vocês esse pratinho que já tá montado, gente, porque as panelas já estão até feias ali, meio que vazias. Ó, tem arroz, feijão, abobrinha refogada, bem gostosinha. E esse franguinho aqui eu grelhei ele, sabe, colocando aguinha, esperando secar. Não fritei no óleo, não. Tá com a cara boa, o cheiro também tá bom. Espero que esteja gostoso, já já a gente vai almoçar. Olha onde eu estou! Cheguei aqui no Zacaria, gente, no Hortifruti do Centro. A minha prima que mora com a minha mãe pediu pra eu comprar umas frutinhas pra levar pra lá. Aí eu vou ver aqui. Ela quer uva, tá R$10,00, é uva sem semente. Tem mexerica também. Banana, ela gosta. Acho que eu vou pegar uma uvinha. Deixa eu ver uma aqui bem boa. Eu peguei duas cartelinhas de uva mexerica, tá R$5,00. Aí eu vou pegar banana também, ó. A Nanica tá R$4,00 o quilo. Aí eu vou pegar, acho que uns dois cachinhos. Acho que foi só isso que ela pediu mesmo. Voltei, gente! Nossa, que frio que tá, né? Delicioso. Tô aqui com o meu pijuminho, ó. Estou na casa da minha mãe. Dá oi, mãezinha. Oi! Cadê a bebida? Oi, bebida. E por que que eu vim pra cá hoje, gente? O que que acontece? Amanhã eu tenho uma consulta aqui em Barueri. E aí eu já vim dormir aqui, né? Ficar lá desculpinha pra poder ficar com a minha mãe um pouquinho. E aí depois da minha consulta eu vou ir lá pra São Mateus fazer um trabalho. E aí depois eu vou voltar pra casa. Amanhã eu tenho consulta com um clínico mesmo, que é pra pegar uma guia nova pra eu poder passar com o endocrino e voltar a fazer acompanhamento com o cirurgião, porque agora, gente, eu estou sem convênio, né? O que que acontece? Agora eu tô passando no SUS, então eu tenho que pegar as guias tudo de novo, né? Aí amanhã eu vou ver também se eu consigo pegar o resultado do exame de sangue que eu fiz, se já saiu, que aí eu já até mostro lá pro médico, né? Se bem que eu não sei se ele vai ter, assim, muita propriedade, né? Porque é um clínico normal, não tem nada a ver com bariátrica. Mas aí eu mesma vendo, né, a análise eu consigo ter uma noção do que tá baixo, o que tá alto. E eu vou fazer também uma ultração. Estou grávida? Não! Misericórdia. Vou fazer a ultração do aparelho abdominal, do aparelho abdominal, da parede abdominal e do abdômen total, né? Pra ver como é que tá por dentro, né, a cirurgia. Mas graças a Deus nunca senti nada, né, gente? Então deve tá tudo certo, só tem que ver mesmo as questões das vitaminas por conta das tonturas que eu tenho tido, né? Amanhã eu acho que eu já posso aproveitar e tomar B12 amanhã, né? Aproveitar que eu vou estar do lado ali da farmácia. Acho que eu já vou fazer isso também, gente, porque já tem um mês que eu tomei a injeção de B12. Aí amanhã eu já aproveito a viagem e já tomo também. A gente já jantou, né, e mostrei pra vocês o que foi que eu comi. Nem consegui comer tudo, comi ovinho, linguiçinha e saladinha de alface com picles e beterraba. E um pouquinhozinho, assim, ó, duas colherzinhas de arroz, mas eu não consegui comer tudo. Eu acho que eu comi muito rápido, aí enchi rápido. Eu não consegui comer na hora da janta e agora eu tô aqui, ó, comendo um picles. Achou? Eu tirei essa aqui que tá de baixo? Não precisa não. A Bibi, gente, foi vestir o pijaminha que a minha mãe fez pra eu mostrar pra vocês. Peraí que eu vou virar a câmera. Olha, gente! Primeiro que minha prima linda, né? Uma gatinha, minha princesa. E olha só o capricho, gente, que minha mãe fez. Isso daqui era uma mantinha, sabe aquelas mantinhas da Veste Casa? Aí ficou ótimo. Esse é o da Bibi. Né, Bibi? Você gostou? Amei, é bem quentinho, gente. É, bem quentinho. Vem cá. Eu tenho quentinha há muito tempo, a minha tia comprou pra mim, acho que foi em 2018. Aí ela falou, pensei, ó, eu vou fazer um pra você. Do nada. Vem cá, deixa eu mostrar como que é o tecidinho por dentro. Ó, por fora é assim, peraí, deixa eu focar. Ó, por fora, ó, e por dentro é assim. Bem quentinho, só a golinha aqui que não ficou aquela barrinha, né? Mas ficou ótimo, eu amei. Ó, tem até a barrinha aqui da... Ué, a mãe fez a barrinha na manga e não fez na gola, esqueceu. A finalização da própria irmã. Ah, olha que esperta, né? Que espertíssimo. Aí a calça também ficou perfeita, tamanhinho ótimo. Eu vou trazer a minha de Pug pra ela fazer pra mim também. Vai ficar legal. A da senhora, cadê a da senhora? O da senhora, a senhora tá com outro, né? Aqui, gente, ó, esse daqui é o dela. Esse daqui, a mantinha é bem mais peludinha, ó, tá vendo? Lembra mais esse meu aqui também, ó. Acho que é até mais. E bem quentinho também, e por dentro, ó, também é bem felpudinho. Mas acho que eu vou levar esse aqui pra mim. Ah, vou trazer o do Teddy pra senhora fazer pra senhora. Ai, gente, minha mãe pegando o resto da mantinha pra enrolar o nego. O nego que, no caso, é branco. Esse cachorro é lindo. Gente, eles são tão mansinhos. Tem gente que tem medo dele porque ele é bem grandão. Mas ele é muito mansinho. Ô, mãe, não vai dar certo. Ele não vai deixar. Nego, ele é dengoso, gente. Dengoso. O nome dele tinha que ser dengoso, e não nego. Ó o lourinho ali. Essa casa já só faltou uma tartaruga nessa casa. Por que que você tá chamando a atenção da gente? Ó, gente, o bico todo sujo. Tava jantando também, né, Loro? Por que que você tá fazendo, mano? O que que você quer? Gente, ele não deixa ninguém pegar nele. Só o meu padrasto. Né, Loro? Loro? Gustavo? Ele canta, ele chama. Só que quando eu tô gravando, ele não quer fazer nada. Gustavo? Piu, piu. Canta, Loro. Gustavo? Loro? Loro? Ele chama o nome da Lady também. Que é graça, não. E eu sou o nego, gente. O nego mais branco que vocês vão conhecer na face desse planeta. Olha como é lindo, gente, os cachorros. Oh, meu Deus. Agora que eu tô gravando, ele nunca é graça. Tava todo elétrico. Oh, eu quero. É carinho, maninha. Ah, isso aqui é carinho. A Lady. Eu sou a mamãe do nego, gente. Gostosa. Será que ele vai deixar? Ô, mãe, tem um pendurado ali, ó. Pode ser que coisa é a perninha dele. É melhor cortar. Agora eu vou tomar um chá. Vocês sabem que minha mãe tem uma loja de temperos e chás, né? Então, aqui não falta chá de que é esse, mãe? De tudo. De tudo? É uma misturinha? Esse é unha de gato com capim santo. Unha de gato com capim santo. Funcho. Funcho. E erva doce. E erva doce. É tipo assim, mata leão. Sabe aquele mate leão, então? Na verdade, é esse daqui. E aí eu botei limão também. Engraçado, quando eu tô gravando ele, nunca é graça, né? Aí depois fica fazendo escândalo. Gente, eu comprei lá, ó. As bananas, eu nem mostrei qual foi o tanto que eu trouxe, né? Eu trouxe dois cachinhos com seis. Mas deu uma dúzia, né? De banana. Aí no total de tudo, deu vinte e nove. Vinte e nove e oitenta, eu acho. Mas deu barato, né? Porque as uvas deram vinte. E aí as mexericas e as bananas deram nova. Quer dizer, barato não é, né, gente? Porque esse daqui antigamente era tão... Né? Eu lembro que eu comprava banana dois reais o quilo. Aí aqui tem manga. Abacate lá em casa, gente. Aqui na minha mãe tem pé de abacate, né? Eu levei um monte. Um monte, um monte. Meu pai gosta também. Aí ele vai levar pro sogro dele também. Acho que eu levei uns doze no dia das mães. Aí ainda dei pro Uber. Aí tá lá em casa. Mas durou só um até agora. Viemos aqui no quarto pra deitar, gente. Eu vim mostrar pra vocês a cobertinha da Gabi. Que ela comprou lá na Pernambucana. Diz ela que comprou porque viu no meu vídeo. Olha só. É aquela carneirinho. Olha. Ai, gente. Olha só. Ela é tão macia. E você dorme só com essa? Durmo. E esquenta bem? Esquenta muito bem. Dorm só com essa. Ai, que delícia. E a cor é linda. Um salmãozinho meio queimado, né? Isso. É lindo. Essa é qual? De casal que você comprou? De casal. Paguei R$250. R$250. Ah, mas agora com frio as coisas tudo sobe, né? Mas é muito macia. E linda também. Aqui tem um negocinho de rede, ó. O meu padrasto quando construiu, ele chumbou. Um negocinho de rede aqui nesse quarto e no outro quarto também. Porque eles gostam bastante. Na arinha também tem, né? Tem. Tem. Tem até na área ali. E aí, gente, o que eu vim aqui explicar pra vocês? Eu falei pra vocês no diário da obra que eu ia levar vocês comigo no dia que eu fosse comprar a porta e a janela, né? Mas eu acho que eu não vou comprar pessoalmente, tá? Eu já tô avisando aqui porque eu quero fazer isso amanhã. Que no caso é o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo. Que eu vou finalizar ele pra já postar amanhã. Só que aí eu acho que eu não vou comprar pessoalmente. Porque, como eu disse pra vocês, amanhã o meu dia vai ser cheio, né? Eu tenho uns negócios pra fazer na parte da manhã. Aí depois eu vou pra São Mateus. Provavelmente eu vou chegar em Tapevi já a noitinha. E o depósito fecha às 6 horas. E aí eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou pedir pelo WhatsApp. E a porta, eu acho que eu vou comprar no site da Torres Cabral. Eu não vou comprar nem lá no outro depósito. Acho que eu vou comprar na Torres Cabral, que tá mais barato. Só que eu ainda tô na dúvida, gente. Me ajudem. Vou postar aqui. Pra vocês verem. Tem a porta social, que é essa daqui. E tem a porta lambril, que é essa daqui, ó. Eu gosto muito da social porque ela tem o vidro que dá pra abrir. Mas a lambril eu acho linda. Porque ela é aquela... Não é porta de rico. É tipo aquelas portas de rico. A diferença é que ela não tem aquele puxador grandão. Mas dá pra colocar. Entendeu? Aí eu tô meio assim. Essa daqui não é aquela palheta que tem os negocinhos da porta assim bem alto, sabe? É retinho. Já essa social, essa parte de baixo é de palheta. Que é aquelas que faz assim. Dá até trabalho pra lavar, né? É uma bênção. Aí eu gosto muito da lambril por ela ser branquinha assim toda. Dá pra colocar aquele puxadorzão, né? De porta de rico. E é mais fácil pra limpar também. É mais cara, inclusive, essa. Embora não tenha vidro. Mas deixem aí pra mim nos comentários qual que vocês acham mais legal. A social ou a lambril. Mas é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Acho que era pra eu ter colocado essa pergunta num diário da obra, né? Mas como esse vídeo vai entrar primeiro, antes de eu comprar a porta, já vou perguntar logo pra vocês. Porque eu vou comprar a porta. O próximo diário da obra ainda não vai ter entrado. Então não vai ter dado tempo de eu ver a opinião de vocês. Se você, amiga, que achou o vídeo até esse momento, eu vou pedir pra você deixar aí pra mim nos comentários esse emoji aqui de xicrinha de chá, representando o nosso chazinho. A língua tá toda enrolada. Eu tô olhando aqui pra mim, gente. Eu tô vendo que eu tô com isso aqui preto, ó. É rímel borrado. Não é olheira, não. Eu tenho olheira também, né? Mas tá muito escuro por causa do rímel. Tá bom? É isso, gente. Um beijo. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Tchau! Tchau!